Deputado, qual foi o resultado da audiência com o Presidente da República, Michel Temer, aqui no Palácio do Planalto? Estou terminando agora de sair na audiência com o Presidente Michel Temer, com o Ministro do Transporte e também com o Diretor-Geral do DENIT, para falar sobre todas as obras do Ministério do Transporte no Estado de Rondônia e Acre. As bancadas juntos, a bancada do Acre e a bancada de Rondônia. Eu, como coordenador da bancada, pedi que nós precisamos rever a situação da duplicação da BR-364. Isso é uma situação que precisamos ver isso, pelos acidentes que têm acontecido, a forma de pessoas perdendo a vida todo dia, o trânsito praticamente na colheita do soja é difícil muito de trafegar naquela estrada, naquela BR-364. E tem também a 429, temos também os veadutos de Porto Velho e a ponte do Abunã. A ponte do Abunã já está com 40% da obra já concluída e deve chegar em torno de 170 milhões essa obra. A previsão para ela ficar concluída em 2018 e tem 20 milhões esse ano ainda para a empresa de recurso liberado para a empresa executar. Então praticamente a ponte do Abunã está indo bem, vai dar tudo certo. Essa ponte é onde liga Rondônia ou Acre, na 364. E pedimos também que tenha aquela estrada ali que sai de Nova Mamoré, saindo em Ariquemes, passando ali por Buriti, Campo Novo, aquela região ali, onde tem aquela reserva ali. Então pedimos que nós resolvamos aquele assunto. É um assunto que é muito importante ali para ajudar Nova Mamoré, Guajara-Mirim, que quando sair aquela ponte de Guajara-Mirim, ligando a Guajara-Mirim na Bolívia, vai ficar muito bom aquilo ali. Então nós fizemos um apanhado com o presidente Michel Temer. O Michel Temer tem uma vantagem. Ele gosta muito de ouvir as opiniões das pessoas, da bancada. E ele pediu que a gente levantasse toda a situação do estado de Rondônia e que conversasse com o ministro do transporte, que está previsto para a semana que vem, inclusive para ver também sobre o assunto do aeroporto internacional de Porto Velho, sobre o fato de negar o que é o aeroporto, que precisa disso, esse assunto, junto com o pessoal da Infraero. Então o pessoal da Fé Comércio estiveram ontem com nós naquela reunião. Então está tudo encaminhado para que a semana que vem nós tenhamos essa audiência com o ministro do transporte para a gente caminhar toda essa situação do nosso estado de Rondônia, onde incluem todas as obras que estão ligadas ao Ministério do Transporte.